Tudo bem? Seja bem-vindo ao trigésimo dia de leitura da Bíblia no mês de agosto. Venha continuar relembrando e aprendendo sobre a Palavra de Deus com a gente cada vez mais. Vamos lá! Ezequiel capítulo 19 E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra. E o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se, e secaram-se as suas fortes varas. O fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu o fogo que consumiu o seu fruto de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel capítulo 20 E aconteceu no sétimo ano no quinto mês, aos dez do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu os julgarias, julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais. E diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantar a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse, que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto diz-lhe a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos a maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, Não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia. E vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali feice a face e entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos contaminastes. E tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tem descometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo quente e consumirá toda a árvore verde, e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu, ah, Senhor Deus. Eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Ezequiel capítulo 21. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras sobre os santuários, e profetiza sobre a terra de Israel. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, suspira aos olhos deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem, por que suspiras tu, dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza, e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada, a espada está afiada e polida. Para a grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois, a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dada a polir, para ser manejada. Esta espada está afiada, e está polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada, bate, pois, na tua coxa. Pois se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse mesmo a vara? Ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra. E dobre-se a espada até a terceira vez, a espada dos mortos, ela é a espada para a grande matança. Que os traspassará até o seu interior. Para que desmaie o coração, e se multipliquem as destruições, contra todas as suas portas, pus a ponta da espada, a que foi feita para reluzir, e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita. Prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar, escolhe-o no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará as imagens. Atentará para o fígado. Sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitais, para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo. Para porém os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como a adivinhação van, aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos. Mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Portanto assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos. Visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, e remove a coroa. Esta não será a mesma, exalta o humilde, e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés porei aquela coroa, e ela não mais será. Até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza, e dize. Assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, e acerca do seu opróbrio, dize pois. A espada, a espada está desembanhada, polida para matança, para consumir, por estar reluzente. Entretanto te profetizam vaidade, te adivinham mentira, para te porém no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torne a tua espada sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido. O teu sangue estará no meio da terra. Já não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Chegamos ao fim de mais uma leitura diária. Vem acompanhar também nosso Devocional Diário, onde nos aprofundamos mais nessas palavras. Esperamos você lá!